Olá, esperamos te encontrar bem. Você sabia que as atividades de extensão da UTF-PR são organizadas contemplando aspectos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? E que esses objetivos nos ajudam a garantir qualidade internacional para nossa universidade? Além disso, eles também auxiliam no comprometimento de que nossas atividades de extensão estejam efetivamente produzindo impactos sociais e formação cidadã para todos os estudantes. Observando essa preocupação mais de perto, é possível compreender que os ODS ajudam não apenas em sermos uma universidade com padrões e características mundiais, mas para além disso, e talvez mais importante que isso, podemos dizer que os ODS nos convocam a investigar, conhecer e atuar na nossa sociedade, fortalecendo um Brasil feito de pessoas e culturas diversas, acolhendo desde pequenas comunidades e seus problemas locais até grandes centros urbanos e suas realidades periféricas. Nesse sentido, o Núcleo de Cultura e Comunicação da UTF-PR quer te convidar para refletir e conhecer um pouco mais sobre o tema cultura, por compreender ser este tema um vasto e potente campo de saberes transdisciplinares de grande relevância para a produção e disseminação do conhecimento, sendo um assunto fundamental para que nossas ações de extensão tenham uma abordagem coesa e coerente acerca de suas implicações culturais, as quais também se revelam e impactam em toda a concepção educacional da nossa universidade. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre as conexões entre a nossa Universidade Tecnológica, Cultura e Educação? Aqui, na UTF-PR, temos quatro importantes núcleos que representam abordagens pertinentes ao vínculo da extensão com os ODS. São eles, o Núcleo de Cultura e Comunicação, NUCOM, Núcleo de Educação e Direitos Humanos e Justiça, NUED, Núcleo de Saúde e Meio Ambiente, NUSMA, Núcleo de Trabalho e Tecnologia e Produção, NUTEP. Essas áreas de conhecimento, agrupadas por afinidade, em verdade estão todas imbricadas no tema cultura. O que temos percebido no cotidiano da nossa universidade é que o Núcleo de Cultura tem absorvido trabalhos desenvolvidos no âmbito artístico-cultural, sendo muitas vezes a ideia de cultura relacionada estritamente como sinônimo de artes. Que as artes estejam correlacionadas à cultura, nisso não há problema algum, mas é preciso termos cuidado para não reduzirmos a cultura apenas como produções e trabalhos artísticos. Pensando sobre isso, o Núcleo de Cultura e Comunicação tem trabalhado para ressignificar os sentidos atribuídos à cultura em nossa comunidade interna da UTF-PR. Como resultado de muitas reflexões sobre esse tema, produzimos e lançamos uma campanha de conscientização sobre os sentidos e significados do campo de conhecimento cultura em nossa universidade. Quais seriam suas contribuições e possibilidades? Ressaltando que na UTF-PR temos como parte significativa da nossa identidade discussões acerca da tecnologia. É importante nos perguntarmos sobre quem são as pessoas da UTF-PR. Quais são suas tecnologias? Quem tem acesso a tudo isso? Quem são seus trabalhadores e suas trabalhadoras? Quem são as pessoas que sonham em estar aqui? Ou que acreditam poder ter o sonho de fazer parte da comunidade acadêmica? Quem são as pessoas que se sentem pertencentes à realidade UTF-PR? Pensando nessas questões, o Lucon elaborou pequenos vídeos, assim como esse, para destrinchar algumas questões importantes sobre cultura. A ideia é incentivar a comunidade UTF-PR a compreender melhor as contribuições que os estudos culturais têm a oferecer. Dessa maneira, a cultura amplia seu lugar e se coloca como um eixo transdisciplinar, ou seja, um grande guarda-chuva que abriga em si todas as ações educacionais desenvolvidas na universidade. Desde a logística da cultura escolar, contemplando aspectos burocráticos e legais da organização da instituição, até questões mais cotidianas de uso dos tempos e espaços materiais da UTF-PR. Além disso, abordar os fazeres da e na universidade, a partir do viés da cultura, nos convida a refletir sobre todo o universo objetivo e subjetivo, direto e indireto, implicado às práticas e concepções pedagógicas do ensino, pesquisa e extensão. O Núcleo de Cultura e Comunicação espera que a campanha Eu, Você, Nossa, Tecnologia, Cultura e Educação, da qual essa série de vídeos faz parte, possa ser significativa e sensibilizadora das belezas, desafios e potências de sermos uma instituição de ensino pública brasileira, que a UTF possa ser ainda mais reconhecida e valorizada por sua educação de qualidade, comprometida, sobretudo, com uma cultura sustentável para o desenvolvimento de tecnologias mais humanas.